Vamos para o time PS2 Para ver o desempenho do jogo agora, depois que atualizo as modificações do jogo Vamos para ver o carro Os jogadores da sua bomba Ok, é bom Vamos para ver, o carro Vamos para a ver morri 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 é briga de cego aqui morri era bem alto ninguém ainda não joga eu já baixei só pra fazer o vídeo infelizmente eu não coloquei um fundo ali no ms afterbun não sei porque mas o rivel trânsito tá todo bugado e morri mas é só pra mostrar ali sempre dá errado sempre dá errado você fica olhando esse cara parado assim é só do seu lado não 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 Faleci. Faleci. É só um videozinho de teste Os gráficos estão no alto, se eu quiser ir para lá. Um acabou de voar ali. Ah, eu sou meio retardado jogando. Não, não, não. Eu morri. Tem um cara aqui à direita, aqui da porta, tem um cara que vem ver. Tá em cima. Olha, eu tô mediedado. Morri. Um braço. Faleci. Cara, eu não foco muito nesse jogo, mas eu sei que essa arma aqui, se você ficar atirando o gombo e ela espalhando tiro, o cara pode pôr na sua carreira. Não pega! Ae! Morri. O negócio que eu não gosto nesse jogo é que você tomar tiro e o boneco fica além. Mas tá bom. Eu vi aquele cara, mas só que eu não raciocinei. Por isso. Olha lá. Bom. Morri, miserável. Aí o outro não me atrapalha. Tá bom. Morri. Morri. O cara. O que é isso? A próxima vez que eu morrer eu vou mudar os grafos, vai ser agora que eu coloquei um peidinho, agora eu vou mudar os grafos aqui e na hora que vai, vou colocar no muito baixo agora, vou descartar, cadê eu aplicar nessa bodega aqui agora? Cara, acho que já pico, vamos averiguar aqui, ah tá, agora eu não quero aplicar mais não, legal. Sabia não, menina é só um teste, eu não sei jogar, é só um ruim, porque é um cara cósseco. Eu tenho um Zeruela na foto, morri. Faleci, eu rio, o Zeruela passou a morrer. Mãe! Oi! Olha eu morrendo aqui, por causa desse oi que eu falei. Faleci, tomei um Zeruela nele do crânio. Oi! Cara, por que não apareceu assistente esse prato? Só tô montando. Tá bom. Minguinho, só tô mostrando o desempenho. Tem jogado, não sei lá. Só sei que mudou o consumo de energia. Tem umas opções da NVIDIA ali que eu vi que dá pra ativar, mas não. Nem mexi. Tá bem aqui. Triste. Tem a impressão que eu vou fazer sim. O cara que atingiu. Morri! Ai, sem graça. Acabou. Começou um marco aqui assim. E cheirando agora eu vou botar ali. Pratinho. Tchau, amiguinhos. Não esqueci de se inscrever e deixar o like aí. Era só pra mostrar ali o uso do processador. O arco de vídeos, as coisas. Consumindo energia, a memória. E aí.